Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Missão Evo, bem, o antigo Pro-Hack Team, o Platinovski. Lembrando galera, se você não assistiu o vídeo de ontem, esse aqui é a continuação do vídeo de ontem, viu? Então o link tá aqui na descrição do vídeo, bem, corre lá, assiste o vídeo de ontem, bem, pra você ficar por dentro do que tá acontecendo aqui no servidor, Platinovski. Galera, olha só, já vou avançar aqui a minha bancada, né, tropa? Já avancei, na verdade, é nível 3, tropa, a bancada. Tá lembrando que eu tô jogando solo aqui no servidor, viu, Platinovski? Então, galera, o que acontece? Agora, hoje, eu vou mostrar pra vocês como que faz a sala de cartão vermelha. E vou falar pra vocês, galera, vou mostrar, na verdade, né, melhor do que falar, né, bem? Vou mostrar pra vocês, galera, alguns segredos da sala vermelha lá do Port de Taxon, né, bem, do Port de Taxon, sei lá como se pronuncia aquilo. Enfim, vou mostrar os segredos pra vocês que tem lá que muita gente não sabe, galera. Muita gente que tá iniciando no jogo agora, muita gente que já tá jogando o jogo, porém, ainda não sabe, né? Vai lá no Port de Taxon somente pra focar na sala de cartão vermelha, só pra fazer a sala, ou então pra fazer o Kane, né, tropa? Pra matar o monstro Kane, bem, e não sabe dos segredos que tem lá, tá bom? Porém, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês detalhes por detalhes, bem, qual é o segredo lá do Port de Taxon. Obviamente, né, tropa? Sempre começando o vídeo aí com uma dica pra vocês, tá, Platinovski? Sempre quando vocês vêm aqui, galera, traz uma cama, tá, um saco de dormir, não é uma cama, não, um saco de dormir, porque a cama dá mais tempo, né? O saco de dormir, se não me engano, é 3 minutos e a cama é 5 minutos. Sempre vem aqui, Platinovski, com um cavalo ou uma moto, carro, alguma coisa que você vinha, algum automóvel que seja mais rápido de você se locomover no mapa, deixa ele do lado da sua cama, tá bom? Vai de a pé, Platinovski, tá? A primeira dica, bem, vai de a pé, porque, tropa, quando você vai de a pé, se caso você morrer aqui, obviamente você vai morrer, tropa, principalmente se você vir aqui sozinho, tá? Com certeza você vai morrer, tropa, porque a chance de você morrer aqui é muito grande, tá? O zumbido aqui, o guarda que guarda esse lugar, eles vêm com um fuzil, tá, tropa? Não é igual as outras ruínas, por exemplo, a Sala Amarela, ou a Sala Verde que tem só zumbi, ou a Sala Amarela que tem aqueles guardinhas que tem MPX, tem Thompson, enfim, é só arma fraca, né, bem, você dá uns dois tirinhos nele, ele já mata. Aqui no Port Texan, galera, é muito difícil, tropa, muito difícil mesmo, é extremamente difícil, bem, os zumbis daqui, galera, na verdade os guardas, né, não é nem zumbi, eles são equipados, tropa, com fuzil, tá? E a sniper que ele usa aqui, tropa, não é aquela sniper mediana não, tá, tropa, é aquela mais forte de todos, que é a barreta, se eu não me engano, é a mais forte de todos. Bom, a segunda dica pra vocês aqui, Platinovski, lembrando que ainda não é o segredo, tá, é a dica, ó, como vocês estão vendo aqui, você vai ali na frente, Platinovski, dá um tirinho no guardinha, vem aqui pra frente, ó, deixa eu ver se tem mais um aqui, acabou. Tá, vocês viram ali, né, tropa, você dá um tiro no guardinha e corre pra aquele pilar, você chega lá no pilar, só ficar esperando que ele vai chegar lá, tá bom? Lembrando que dá pra você fazer no arco, tá, galera, arco e flecha, não precisa vir aqui com arma boa, igual eu tô vindo aqui agora não, tá, eu prefiro vir aqui somente quando eu tenho arma boa, porque não tem necessidade de eu ficar vindo aqui, galera, como vocês sabem, eu sou muito focado no servidor, né, tropa, e esse servidor aqui, principalmente, né, especificamente esse servidor, eu tô jogando focado pra ficar top 1 no servidor, né, tropa, se eu não ficar top 1, pelo menos top 2, top 3, no máximo aí top 3 eu quero ficar, né, tropa, então eu quero jogar focado aqui, tá bom? Vou dar um bugzinho que eu tô atirando por cima da caixa aqui, tropa, só sair um pouquinho pro lado que ele já consegue atirar normal. Então, galera, o primeiro segredo, tá, tem muita gente, como eu falei pra vocês, vem aqui no pôr de texto, tropa, só pra fazer a sala vermelha ou o cane, não vem aqui pra pegar caixa, essas coisas, principalmente pra quem joga solo, galera, presta atenção nessa dica, bem, todas as caixas, tropa, que você pegar aqui no pôr de texto, tudo aqui é avançado, desde, até mesmo, galera, aquelas caixas de kit médico, né, tropa, que você acha, ó, por exemplo, essas caixas aqui, ó, caixa de ferramenta, né, que é onde você acha a sala verde, por exemplo, porque as ruínas mais fracas, você acha somente geladeira, guarda-roupa, essas coisas, né, tropa, só porcaria, né, bem, só coisinha fraca que você vai usar só no primeiro dia. Já no segundo dia, tropa, essas caixas de ferramenta na sala amarela, você pode achar até mesmo... Oxi, eu tenho que matar esse sniper aqui, tropa. Eu tô com roupa de estilo, tá, galera, se eu tivesse com roupa de couro ou de ferro aqui, eu teria morrido com um tiro só. E aí, tropa, comentem no vídeo, bem, se você também tá sofrendo com esse negócio de marcador aqui, tropa, porque esse marcador fica justamente no local aonde a gente usa pra poder virar a tela do celular, né, tropa, virar a tela do personagem aqui, né, bem, então isso aí atrapalha bastante o PVP, né, galera. É, eu reportei isso daí, tropa, no dia do servidor avançado, eu reportei isso daí, ó, porque esse negocinho ali, galera, esse marcador, não tem como você lá, é, modificar ele no HUD, tá, não tem como você mover ele pra outro lugar. Só que eu acho que foi o único no servidor avançado, eu fui o único, acho que, é, que reportei isso daí, né, tropa, ninguém mais reportou. Os platinos preferem ficar reclamando do que reportar, né, bem. E o servidor avançado, tropa, é justamente por causa disso, né, galera, 90%, tropa, 99,999% dos bugs que tem hoje aqui nesse servidor, depois da atualização, é justamente por causa do servidor avançado, porque os platina, em vez de reportar os bugs, fez o quê? Preferiu ficar reclamando, né, achou um bug e fica reclamando. Ai, meu Deus, achei um bug. Ô, platina, o servidor avançado é justamente por causa disso, bem, achou um bug, reporta. O servidor avançado não é pra você jogar, não é pra você ficar em primeiro, terceiro, quarto, quinto, vigésimo lugar, ou tomar um raid e sair brabo do servidor. É pra você achar um bug e reportar, bem, pra quando lançar pro servidor avançado, um servidor oficial, não ter esses bugs, né, tropa, principalmente esse bug que tá tendo aí, direto, tá tendo, né, é, quando você vai atirar, por exemplo, a arma sai da mão, né, tropa, esse bug tinha também no servidor avançado e praticamente ninguém reportou, né, tropa. Eu reportei esse bug também, esse bug também da mira, né, tropa, quando você vai atirar, por mais que você esteja equipado com mira red dot ou mira 4x, a mira sai da arma, né, tropa, então você tem que remover a mira, colocar de volta, né, equipar de volta pra poder ver se ela recupera, né, tropa. E às vezes buga, às vezes desbuga, né, só que não é sempre, né, tropa. E esse aí é um bug que também tava no servidor avançado, né, só que os platinosos, em vez de reportar... Ai, socorro! Deixa eu sair, se esconder aqui, tropa, será que eu vou morrer, meus irmãos? Não é pra você entender, liberado, 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 morro da bosta! Ah, tira o respeito, ó, bem. Então esses bugs, logo que eu falo pra vocês, galera, tem muita base, esse servidor que eu tô jogando aqui mesmo, tropa, tem muita gente que vai tomar ban nesse servidor aqui, tropa, por quê? Porque os platinos, galera, tão fazendo base embaixo da pedra, galera, em vez de reportar o bug, vai lá, tira um printzinho, igual eu vi no Discord, eu acho que ontem, né, o platino tirando o print e mandando o Discord lá de uma pedra, né, galera, com uma fenda, que dá pra você entrar dentro da pedra e fazer uma base lá dentro. Não adianta, platino, você ficar mandando o Discord no geral, bem. Pega o print, platino, o vídeo, vai lá em report bug, tá, vai lá no Discord, vai lá em report bug, vai lá e manda o seu print e reporta o bug, bem. Não adianta você ficar lá chamando o ADM, vocês falam, é que ADM, achei um bug, o ADM, ele tá lá pra ajudar os jogadores, tá, tropa? Não tá lá pra poder ficar reportando o bug que você achou no jogo. Então, achou um bug, platino, vai lá no canal, tem um canal lá no Discord, especificamente só pra reportar bug. E mais, isso não é, isso é só o começo, platinosos. Eles tão, galera, fazendo um evento, tava, não sei se tá ainda valendo esse evento, se já acabou. Eles tavam fazendo um evento, tropa, pra poder pagar as pessoas pra achar um bug e reportar, galera. Quem reportasse mais bug ganhava esse evento, né, ganhava gift card, se não me engano, em dólar, essas coisas assim, né, tropa? Pra vocês terem uma noção, galera, botando que eles querem ajuda da gente, né, só que os platinos não preferem usar o bug do que reportar, né, tropa? E nesse servidor aqui mesmo, galera, muita gente vai tomar ban nesse servidor aqui, porque eu tô reportando e tô tirando o print e mandando lá pros ADM, galera. Porque vai tomar ban, bem, reporta o bug, platino, pelo amor de Deus, reporta o bug. Você vai tomar ban aqui no servidor, platinosos? Você vai ser obrigado a voltar pra aquela bosta daquele last, bem, você vai ser obrigada. Você não vai ter opção, bem, você vai ter que ser obrigado a jogar aquela procada de last. Você chega lá, não vai ter ninguém no servidor, só você jogando, platinosos. Contra hack, contra bug, né, porque lá é diferente, platinosos, lá que você acha um bug, você não pode reportar, porque se você reportar, você leva uma bronca, né, no last é totalmente diferente. E aqui não, galera, aqui eles tão até pagando a galera pra poder achar um bug e reportar, platinosos, justamente por causa disso. Por quê? Que eles querem fazer um jogo justo, galera, um jogo top pra galera jogar. Outra coisa, tropa, pra vocês terem uma noção, galera, olha só pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo no mundo dos jogos de hoje em dia, né, tropa? A gente fala coisa, às vezes brinca, às vezes a gente fica com raiva ali, estressa alguma coisa, e aí sai xingando, sai falando coisa que não deve na hora da raiva, né, platinosos? Mas olha só, você que tá passando raiva aí, platinosos, é só você prestar atenção no que tá acontecendo, galera, no mundo dos jogos hoje, pra gente que gosta de jogar, principalmente jogos de celular, de sobrevivência, essas coisas assim, né? Lá no News, galera, como vocês sabem, os criadores de conteúdo, quando vai criar um servidor pra gente, galera, pra galera jogar, né, pros inscritos jogarem, por exemplo, alguém que tem um canal no YouTube, né, tropa? Que vai criar um canal, como eu sempre criei pra vocês aí, os servidores mod, né, tropa? Lá no Last Sland, o que acontece, tropa? Você paga 300 reais, galera, olha só, 300 reais, platinosos, pra você abrir um servidor pros inscritos jogarem, porque você quer fazer o quê? Você quer que os inscritos jogarem no servidor mod pra quê, porque no servidor mod você consegue, o ADM consegue ficar olhando ali e consegue ajudar os inscritos, tropa? Olha pra vocês terem uma noção do que os criadores de conteúdo fazem pra poder ajudar os fãs dele, né, ajudar os fãs, platinosos, vocês, a gente, né, por exemplo, pra jogar o servidor mod, por quê? Porque como no servidor tá muito hacker, galera, esse tipo de coisa, então a galera cria, o criador de conteúdo cria um servidor mod, pega do dinheiro dele, tá, tropa? O Last, eles não ajudam ninguém, galera, literalmente ninguém, tropa, ninguém mesmo. Então quando você vai abrir um servidor, você paga literalmente 300 reais. E aí você entra no servidor, bem, o servidor não conta dano, que é uma porcaria, tropa, desde que o jogo foi criado, tá sim, tá, tropa? Não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada, ou do mês passado, ou do ano passado. Isso tem 5 anos já, tropa. Quando você abre um servidor mod, por exemplo, lá no Last, você paga 300 reais e você fala pra galera entrar, chega lá, galera, não conta dano no servidor, tropa. O servidor mod, você atira, 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 é como se você não estivesse atirando, né, tropa? Isso é horrível, galera, porque tem uma noção do que é um jogo que não tá nem aí pra gente, né, tropa? Em vez de eles arrumar esse bug, muita gente reclama, reclama. Eu, por exemplo, sempre reclamei pra vocês, tropa, já tem mais ou menos uns 3 ou 4 meses que eu não abro o servidor pra vocês, né, tropa? Lá no Last, por exemplo. Por quê, galera? Porque é 300 reais, galera, você abre o servidor e é aquela anarquia, né, tropa? A empresa literalmente não tá nem aí pra gente, tropa. Você paga 3 reais pra abrir um servidor e o servidor simplesmente não conta dano, né? E você vai e manda feedback, manda report pra empresa e eles não respondem. E quando eles respondem, eles respondem te chamando atenção, tropa, porque não é pra fazer aquilo. Ou seja, não é pra você reportar, por exemplo. Você tem uma noção, né, tropa? E aqui já no Mission Wave é totalmente diferente, velho. É uma empresa que tá focada nos fãs, né, tropa? Tá querendo fazer um jogo, construir um jogo literalmente aí perfeito pra gente, tá? Então é nossa obrigação, velho. A gente tem que ajudar essa empresa aí pra poder fazer um jogo pra gente, tá, tropa? A gente não tá ajudando a empresa. A gente tá ajudando nós mesmos, tropa. Porque é nós que vamos usar esse jogo. É a gente que vai jogar isso daqui. E é nós que vamos usufruir desse bem, né, Platinovski. Galera, acabei falando demais, né, Platinovski, acabei esquecendo de falar pra vocês aqui das táticas, né, bem, dos segredos, né, tropa, que tem aqui na Sala Vermelha. Mas como eu falei pra vocês, galera, o segredo aqui, como vocês viram antes de eu chegar aqui na Sala Vermelha, o tanto de caixa de ferramenta que eu peguei, tropa. Principalmente no início do servidor e, obviamente, principalmente pra quem joga solo. Como vocês sabem, galera, pra você aprender uma caixa grande, né, uma caixa de armazenamento grande, uma caixa de arma grande, aquela eólica também, né, tropa. Tem um gerador de combustível, tem rastrador de fuzil, rastrador de 12, tem também aquele painel solar. Então, tudo item, né, tropa, que a gente que joga solo aqui, a gente se ferra muito, tropa, pra poder fabricar, tá. E aqui na Sala Vermelha, tropa, no Porte Texto, você tem que pegar todas essas caixas de ferramenta, tá. Todas essas caixas de ferramenta vem loot bom, tá, galera. Como eu falei pra vocês agora, eólica, painel solar, esse tipo de coisa, tá bom. Então é isso, galera, o vídeo continua amanhã. Vale, vale.